Música Já de volta agora com a segunda parte do Cidade Notícias Interativo dessa sexta-feira e sem perder tempo já vamos trazer as informações sobre o fim de semana, as informações meteorológicas para o fim de semana Música Apenas no litoral entre o extremo sul e o nordeste da Bahia podem ocorrer chuvas passageiras por causa de nuvens carregadas que chegam do mar Estas nuvens vão se concentrar nos próximos dias mais em Salvador e no nordeste do estado, com possibilidade de pancadas rápidas Porto Seguro deve ter chuvas passageiras amanhã Em Tamaraju pode chover rápido no domingo Fim de semana parcialmente nublado em Nova Viçosa e Vereda Algumas nuvens mais baixas chance de chuvas em Teixeira de Freitas durante o feriado municipal prolongado Se ocorrer algum aguaceiro não deve atrapalhar quem estiver no circuito da festa montado na Avenida das Nações É isso, quem está preocupado com a chuva se vai atrapalhar ali no momento da festa Não há essa previsão de chuvas intensas aqui para Teixeira de Freitas Se ocorrerem serão aquelas garoas típicas dessa época do ano Não tem nenhuma frente fria vindo para cá Agora a notícia que muita gente vai gostar O governo federal anunciou que vai antecipar já para esse mês o pagamento do 16º salário de beneficiários do INSS Ao todo, 30 milhões de pessoas vão receber o repasse em duas parcelas Agora em maio e em junho, mês que vem, de acordo com o calendário habitual de pagamentos do INSS Se o governo quer injetar dinheiro no mercado, só na Bahia são 3 bilhões e 600 milhões de reais Que vão circular na economia das cidades em maio e junho com esse pagamento Bora para a ronda? Bora para a ronda Vamos começar mostrando a ronda no centro da cidade Adivinha o que a gente vai mostrar agora? Problema no calçamento, essas irregularidades que não acabam nunca São perenes aí na rua Maçanora e Nagal, no centro da cidade, bastante irregular De quebra tem esse buraco no calçamento A gente espera que as obras que estão sendo realizadas para acabar com os alagamentos nessa região Acabem também com esses problemas no calçamento, com o aparecimento de buracos A rede de esgoto ou a rede de captação de água da chuva que acaba desmoronando Abre esses buracos nessa região do centro de Teixeira de Freitas Vamos agora para o bairro Wilson Brito, ainda região central aqui da cidade É a rua Porto Alegre, tem um buraco sendo aberto aí, tem um buraco aberto Sinalizado aí na rua Porto Alegre, no bairro Wilson Brito Também problema no calçamento, é só chover um pouco forte aqui em Teixeira O bairro Wilson Brito sofre demais Olha só as pedras soltas, perigo para quem está passando aí Tem uma água ali que segundo Israel me falou aqui é uma água de esgoto De uma obra que estão fazendo, uma limpeza que estão fazendo Está escoando essa água aí para esse buraco na rua Porto Alegre, no Wilson Brito Seguindo agora para o bairro Teixeirinha Solicitação de limpeza na pracinha que é bonitinha ali Perto do Jardim Europa, na transição entre o Jardim Europa e o Teixeirinha Lá na Avenida Antônio Carlos Magalhães, olha só Quantidade de mato na praça A praça aqui é tão bonitinha, está precisando de cuidado, hein? Está feio, está bonito? Não, bem no centro da cidade Pelo menos agora no período de aniversário Vamos dar uma caprichadinha aí, deixar a pracinha bonitinha Sempre deve estar bonita, agora mais ainda, né? Vamos lá, Rua Cricaré, no bairro Colina Verde A gente fecha a ronda de hoje Mostrando a situação que se encontra a Rua Cricaré Nesse ponto aí da ladeira Está quase interditada, eu diria praticamente interditada, né? A Rua Cricaré nesse ponto aí no Colina Verde Carro para passar aí, está complicado Nós já mostramos algumas vezes essa rua Justamente com esse problema de se chegar na Rua Cricaré O pessoal faz compra, pede para entregar em domicílio Como é que o carro chega aí com a rua nestas condições Rua Cricaré, no bairro Colina Verde Uma boa notícia, a Feira da Agricultura Familiar Voltou a ser montada aqui em Teixeira de Freitas A gente teve hoje de manhã em Teixeira de Freitas Na Praça da Prefeitura, aqui em Teixeira de Freitas Para mostrar como foi o retorno aí da Feira da Agricultura Familiar A Feira da Agricultura Familiar de Teixeira de Freitas está de volta Momento oportuno para a Cleide, que é produtora rural Divulgar os seus produtos O coco ralado, o aipim, laranja, leite, laranja, limão Cortadinho de abóbora, de mamão, enfim Nenhum, na verdade, são todos os produtos orgânicos Todos que a gente produz sem agrotóxicos Essa é a primeira vez também da DAG Expondo no espaço A artesã traz produtos de higiene veganos Sabonetes veganos, né? Que tem na sua composição óleos naturais e vegetais Cultivados sem produtos químicos, sem agrotóxicos Tá? Vai encontrar embalagens biodegradáveis Então são produtos conscientes e produtos de altíssima qualidade Que a tua pele vai agradecer o trato Tem também escova de bambu, que é de material Tanto as cerdas, é biodegradável Super gostosa, super macia, super durável também Não é que são produtos que você vai comprar hoje Daqui a dois meses, não A escova de bambu, ela dura um ano Aquele cafezinho do dia pode ser tomado Acompanhado pelas delícias da barraca da Associação de Mulheres Mão na Massa É uma oportunidade muito boa, né? Pra gente estar divulgando os nossos produtos A primeira vez foi nessa mesma feira que aconteceu na Praça da Bíblia A segunda vez foi na rodada de negócio E a gente viu que teve um resultado muito satisfatório Para a dona Sueli, a feira contribui para a economia local E proporciona ainda aos clientes melhor qualidade por um menor preço Estou muito feliz com a volta, né? Que Deus abençoe que continue pra gente, né? Porque são coisas naturais, são coisas boas que eu conheço também, né? Por ser do campo Estou muito feliz mesmo De acordo com a Secretária de Agricultura do município A feira deve ser realizada toda a primeira sexta-feira de cada mês Sempre de sete da manhã às duas da tarde A feira que tem como principal intuito Contribuir para o escoamento dos produtos produzidos pelos pequenos produtores da região É uma forma de o produtor ter um dia a mais dentro do cronograma dele do mês Para poder fazer a realização da venda Aquece o comércio local A circulação da verba fica dentro do nosso próprio município E agregando valor e a rentabilidade do produto rural Que isso é um dos nossos grandes objetivos Termina aqui essa edição do Cidade Notícias Amanhã, só lembrando, né? Amanhã é dia de semanário Aqui na tela da TV Subaia Hit À uma e meia da tarde Os principais assuntos exibidos dentro do Cidade Notícias Interativo nessa semana Então, semanário, uma e meia da tarde neste sábado Ótima noite a todos Excelente final de semana